É o Eliezer Jorge Timo, o Secretário Municipal da Fazenda é o Michel Cunha Coelho, o Secretário Municipal de Gestão é o Jean Carlos Silveira, a Secretária Municipal de Saúde é a Miriam Noizmin, o Secretário Municipal de Educação, Educação, Esportes e Cultura é o nosso Vice-Prefeito, Clédio Emílio de Oliveira Gonçalves, o professor Fininho, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos é o Rui Carlos Miller, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos é o Mauro Renan dos Reis Silveira, a Secretaria de Infraestrutura Rural é o João Nilson Coutinho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo é o Jardel Oliveira e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico é o Paulo Pérez. Esses são os nomes que vamos estar iniciando a partir do dia 1º de janeiro. Eu quero ainda convidar a comunidade, nós teremos às 16 horas o ato de posse realizado pela Câmara Municipal de Vereadores, dia 1º, e às 18 horas em frente à Prefeitura Municipal nós vamos fazer um ato público da nova gestão ali no altar ao lado da Prefeitura, onde nós vamos estar dando posse aos novos secretários municipais e convidando a comunidade para estar participando. O ato realizado pela Câmara de Vereadores tem uma limitação de acesso de pessoas e nós precisamos propiciar também a comunidade para que possa estar participando desse ato de posse dos prefeitos, dos vereadores e dos novos secretários municipais. Então convidamos a todos para após a cerimônia de posse realizada pela Câmara, em frente à Prefeitura, provavelmente às 18 horas, o ato de posse dos secretários municipais. Muito bem, foi então para a entrevista aí, a entrevista do prefeito, o presidente, né? Eu e o Geratã, que estamos lá.